Um homem identificado por Joel Moraes Costa, de 31 anos, foi assassinado com pelo menos três sacadas no início da madrugada deste sábado, por volta de meia-noite e trinta, no bairro Jerusalém, em Trisidela do Vale. De acordo com as informações, o crime teria sido ocasionado por um desentendimento banal, associado ao uso de drogas, e o autor do homicídio foi identificado como Buruzinho, que já teve algumas passagens pela penitenciária de Pedreiras. Joel Moraes foi socorrido por uma ambulância e levado para o hospital Dr. João Alberto, em Trisidela do Vale, sendo transferido em seguida para o Hospital Geral de Peritoral, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O autor do homicídio, conhecido por Buruzinho, se apresentou à polícia civil depois de 24 horas, foi ouvido e liberado.